Fala meu vaquejado do meu canal, aqui quem está falando é o Johan Vlogs, o youtuber das vaquejadas e estamos aqui pessoal para mais um vídeo e ó, antes de começar esse vídeo eu vou pedir uma coisa bem simples para vocês é para vocês deixarem o like aí pessoal e você que está aqui no canal assistindo mas não é inscrito pessoal, por favor, vamos se inscrever no canal vamos ajudar a família Johan Vlogs a crescer cada vez mais no último mês tivemos um crescimento de 4 mil inscritos pessoal 4 mil novas inscrições, 4 mil novas pessoas acompanhando aí o canal Johan Vlogs beleza? E ó, outra coisa, ativa o sininho aqui no canto ativa o sininho das notificações para vocês estarem ligados toda vez que eu soltar um vídeo novo no canal bom galera, esse vídeo aqui eu vou estar falando sobre a importância de você estar vermifugando a tropa você estar aplicando a velha pasta de vermelho no seu cavalo, no seu cavalo, no seu laranel, na sua égua beleza? então galera, eu vou estar falando aqui algumas coisinhas relacionadas à pasta de vermelho ou o mantelmino, é o íntimo então eu vou estar aqui falando dessa pasta aqui ó, da linha da IMEV aí com o IMEV pasta então pessoal, essa pasta aqui ela foi cedida por um parceiro meu que é o Lucas Chaves da Golf Max ele me passou esse lançamento aqui ó esse lançamento da IMEV aí com o IMEV pasta que é uma pasta aqui ó um antelmino de amplo espectro paraquídeos potente ação auditicida, larmicida e ovicida então pessoal, o que significa esse antelmino de amplo espectro? é porque ele age, ele detona, ele elimina vários tipos de parasitos a gente tem os endoparasitos que são parasitos que estão no corpo do animal dentro do corpo do animal aquele que a gente não consegue enxergar a olho nu e a gente tem os ectos parasitas que são piolhos, pulgas, carpatos, lêndias então pessoal, é aqueles parasitos que a gente enxerga a olho nu a gente consegue visualizar já o zeno é o que se instala dentro do corpo do animal beleza? então, essa pasta de verme aqui ó eu vou falar de modo geral a pasta de verme ela tem a função de eliminar esses parasitos então pessoal eu vou estar fazendo uso na mavelia dessa pasta aqui assim que eu voltar de Porto da Folha eu vou estar viajando né então assim que eu chegar eu vou estar fazendo uso dessa pasta aqui ó que o Lucas mandou pra mim pra gente estar testando na mavelia né e a importância né de se vermifugar a tropa galera então o interessante vou falando aqui logo a cada 3, 4 meses vocês estarem vermifugando seus animais primeira dica a primeira dica de entre 3 a 4 meses estar vermifugando a tropa segunda dica pessoal que eu vou estar dando pra vocês aí nunca nunca use a mesma pasta de verme por quê? porque se você usar repetitivamente a mesma pasta os parasitos os parasitos que tem no animal se tiver né ou se se não tiver possa ser que eles criem uma resistência a droga a substância que tem na composição da pasta galera então é muito importante vocês estarem dando uma alternada nas pastas que vocês dão aos seus animais aí você comentou aí aos parasitos que tem no animal galera é quase inevitável o animal ser 100% sadio né então ele tem que ter até pelo menos um pouquinho né desses parasitos pra ele estar com a imunidade em dias beleza então não é 100% que ele vai estar lindo mas assim a gente não pode deixar ele chegar a um grau de o animal ficar quais são os sintomas anêmico o animal ficar desidratado o animal perder energia o animal ficar com pelo opaco pelo arrepiado podendo vir ocasionar até uma cólica pessoal geralmente os animais tem cólica então você percebe que o animal fica com baixo astral fica cabisbaixo então esses são alguns sinais quando o animal está com parasitos que está bastante infestado sangue nas fezes são indicações que seu animal está com parasitos e está precisando de uma vermifugação nesse caso quando ele já está nesse caso o tratamento tem que ser um tratamento mais puxado nesse caso a gente faz as medidas profiláticas o que são medidas profiláticas são medidas preventivas e aí é o que a gente faz a cada 3, 4 meses está colocando uma pastazinha pessoal de vermiflu na troca para estar deixando ela bem equilibrada para estar deixando o controle de parasitos em dias galera eu falei aqui da questão de estar alternando as pastas muito importante para os parasitos não estarem criando resistência há somente uma droga uma composição que contém na pasta essa daqui a composição dela é de albendazole 5 gramas e a mais comum é a da ivermectina então é uma ivermectina muito trabalhada tanto nas pastas bioral quanto na subcutânea o famoso ivermectina que pode estar sendo usado também agora é importantíssimo fazer o uso do médico veterinário nesse momento para estar fazendo a aplicação da dose lembrando pessoal sempre que for aplicar leia as instruções os modos de uso para vocês estarem aplicando de maneira correta e como é que faz o uso da pasta é bem simples galera bem simples e eu recomendo você mesmo pode fazer a questão da pasta pessoal vocês tem que saber uma base de peso do seu animal eu não sei quanto é que pesa no animal aí vocês tem que chegar para um médico veterinário ou um zotecnista ver se eles tem alguma fita de pesagem e pesar seu animal através da fita e aí vocês vão poder se basear quanto eles pesam e aí você vai saber a dose que você vai aplicar nesse caso aqui tem as dosagens tem a tabela de doses aqui na lateral e aí tem aqui entre 450 e 500 quilos 25 gramas da seringa essa seringa é de 25 gramas então eu estaria aplicando a seringa inteira que é o que eu vou fazer minha égua pesa em torno de uns 400 quilos a quase 500 porque minha égua é uma égua comprida é uma égua larga então assim provavelmente ela tem uns 400 a 500 quilos né galera então eu vou estar fazendo uma única dosagem de seringa completa né e daqui a uns 3 meses 3 ou 4 meses eu vou estar fazendo a aplicação novamente viu pessoal então é o seguinte como eu falei a partir do momento que você se identifica que seu animal está com algum problema está com um indício de verminose galera cheia junto na pasta de vermino não deixa seu animal piorar isso aqui vai prevenir isso aqui vai ajudar o seu animal que serve também como uma prevenção e como um tratamento a segunda dica nunca usar a mesma pasta em uma sequência contínua né sempre vai alternando sempre vai observando a composição dê uma pesquisadinha olha a composição das pastas vai vendo o que é que ela chega de diferente e vai usando diferente aí na rotina dos seus animais beleza galera então basicamente era isso que eu tinha para falar sobre a importância de verminificar a própria né pessoal muito importante aí ó é para animais tanto gestantes quanto blackdantes por que pessoal potro adoece animais potro é muito sensível para essa questão é sempre bom verminificar os potros os potros novinhos o organismo não está tão resistente então ó você dá uma pastinha não toda você vai pesar seu animal seu potro e aí vai fazendo gradativamente você vai tirar a seringa vai rodar o anel vai deixar com base o peso do seu animal do seu potrinho para não superdosar ele e aí vir a cometer alguns casos piores né pessoal então lembrando respeitando o peso do animal o peso vivo viu galera muito importante para os potros para as ervas para passar a questão da imunidade para ela estar em ordem para ela ter condições físicas para estar alimentando a sua cria né pessoal então assim para qualquer animal você tem que verminificar a sua tropa aí para não estar tendo prejuízos na sua propriedade nem nos seus animais né galera e acabar tendo que gastar mais cuidando tratando os bichos né então uma coisa que eu vi na faculdade é melhor prevenir do que remediar então é melhor você cuidar do seu animal fazendo um tratamento né preventivo a cada 3 4 meses criar essa rotina e estar cuidando aí dos seus animais beleza galera então a dica que eu tinha e mostrar a importância da pasta era essa aí fazer um tratamento preventivo para ter eliminado esses parasitas que a gente tanto odeia né então galera ó estou aqui depois eu vou fazer um vídeo sobre a questão da suplementação um suplemento em pasta falar sobre os probióticos e prebióticos o que é o que significa o que faz e também falar sobre a suplementação em pó e também falar sobre a suplementação em pó vai com o méf como pó e falar sobre a composição sobre a importância o que ele ocasiona o que ele faz os benefícios viu galera muito importante a suplementação para os animais beleza então isso aí eu vou trazer em outros vídeos espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixa o like aí se inscreva se você é inscrito e tamo junto é nóis valeu galera lembrando termo fuga a tropa para vocês não terem dor de cabeça lá na frente valeu galera tamo junto é nóis valeu e fui